Dentre muitos tratamentos da mesoterapia, nós temos combinações de ativos para tratamento de gordura, combinação de ativos para tratamento de flacidez e de celulite. A mesoterapia, então, consiste na aplicação de pequenas quantidades de ativos, sejam eles ativos para gordura, para flacidez ou para celulite, no caso da estética, e aí você vai refinar essa harmonização corporal. Também é bem-vindo para o rosto, mas no caso são outros ativos, e ali a gente consegue fazer essa combinação. Eu estou agora preparando as mesclas do meu próximo atendimento, e ali a gente já consegue ter uma certa combinação do que vai ser usado. Por mais que muitas pessoas utilizem o termo lipoenzimática, não acaba sendo enzimas que você aplica, e sim outros ativos, como o desoxicolato, a L-carnitina, o óleo lipossomado de girassol, entre outros ativos que vão permear, melhorando a circulação dessa área e degradando também a gordura, no caso dos tratamentos de gordura. Já se tratando, então, de flacidez corporal, nós vamos ter outros ativos, como colágeno, elastina, silício orgânico, o ácido hialurônico, coenzima Q10, e são vários ativos que vão permear na derme, tornando ela mais lisa, com uma densidade melhor, seja nos ativos de corpo ou ativos para os tratamentos faciais.